Era o menino tocador que dispensou o agogô e o tambor pra tocar Quer aprender? Pegue a latinha, bate uma na outra Se for eu regue, não se consegue, se entrega essa viagem louca Tem a de lata negão no meio da mulher Não se consegue, se entrega essa viagem louca